Olá, olá, amigos. O governo se reuniu no final de semana para traçar seus próximos planos. Uma vez que se livrou da denúncia da PGR, ou pelo menos da primeira delas, que o faria processado pelo STF com a ajuda dos deputados federais, precisa se reequilibrar em termos de forças políticas. O PSDB, visto inicialmente como o maior aliado de Michel Temer, rachou literalmente ao meio na votação. Metade de seus deputados foi favorável à denúncia, e a outra metade apoiou o governo. Para muitos, trata-se de uma disputa agressiva, interna, entre Aécio Neves e Geraldo Alckmin. Não importa. O fato é que se o partido não for retalhado dentro do governo, o risco é que as demais legendas, muito mais fiéis, se rebelem. Com um detalhe, o PSDB andou dizendo ser a favor das reformas, a despeito de Temer. E nesse caso fica a pergunta. Pode retalhar a vontade os tucanos que, mesmo assim, eles votam favoravelmente à reforma da Previdência, por exemplo? Se a resposta for sim, o PSDB ficará conhecido como partido que teve a capacidade de escolher, para si, em termos partidários e estratégicos, o pior possível. O amargo das reformas com o amargo de estar fora da divisão do bolo do governo. Que beleza. Avança, democracia. Avança.